Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 8 de março, agora na Espanha são 9 horas e 6 minutos. No Brasil, 5 e 6 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas está claramente... Eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que, considerando somente os corpos reais, desconsiderando os pavios, a gente claramente está acumulando numa figura triangularizada de caráter ascendente. Isso aqui é uma acumulação que vai redundar numa mega explosão ascendente. Tudo vai depender do DXY, que é o principal índice que mede o padrão, que acaba ditando o padrão comportamental da BTC. O DXY guarda uma clara relação movimentacional de inversão com a BTC. O DXY ontem começou a incursionar para dentro da nuvem de cima para baixo. É muitíssimo provável que o DXY só descanse num patamar de 100, lambendo aqui a base dessa cunha triangularizada. E nessa queda do DXY, a BTC provavelmente vai buscar os 100 mil dólares. O DXY está caindo muito porque o Banco Central japonês está intervindo no câmbio para valorizar o iene contra o dólar norte-americano. No gráfico diário, vamos botar a BTC no gráfico diário, a gente ontem fez um topo ascendente em relação ao topo de anteontem, de 6 de março. Hoje a gente está fazendo um topo descendente, a gente precisaria romper 69 mil com força para poder estartar oficialmente essa pernada em direção a 100 mil dólares. Mas isso deve acontecer nas próximas horas na minha leitura. A BTC está acumulando muito. Vocês vejam que nesse gráfico aqui que eu recebi aqui no Twitter, esse tweet aqui dá conta e mede a longevidade da BTC no range vezes 2. Toda vez que a BTC dobra de valor, de 1 dólar para 2 dólares, de 2 dólares para 4 dólares, ela tem um padrão, ela guarda uma relação de longevidade em cada um desses ranges. A gente estava ostentando ali algo entre 400 e 500 dias por cada range. No último range em que a BTC dobrou de 32.768 para 65.536, a gente está ostentando ali algo entre 500 e 600 dias. A gente já está há 602 dias nesse range atual. E agora a gente está começando a namorar o range subsequente, que vai levar a BTC de 65.536 para 131.072. Mas é bem provável que isso aqui acabe lambendo algo entre 260 mil e 524 mil. Eu não dei aquela lambida para voltar e formar a nova máxima de todos os tempos ali na minha leitura entre 200 e 300 mil dólares. Mas isso aqui é uma análise de caráter subjetivo, porque vocês vejam que desde a criação da BTC ela vem aumentando bastante a longevidade em cada range vezes 2. Vocês vejam que a média, até a BTC bater mil dólares, a média estava bem abaixo ali dos 300 dias. Era 21 dias, 85 dias em cada range de valorização vezes 2. Aí depois que a BTC bateu mil dólares, o período de longevidade vezes 2 aumentou para 200, foi para cima de 300 dias e agora a gente está ali num platô entre 500 e 600 e poucos dias. Mas isso aqui provavelmente vai evoluir para uns 700 dias. É bem provável que quando a BTC bata 1 milhão de dólares, lá por 2027, 2028, o range de longevidade se aproxime dos mil dias ali a cada ataque vezes 2. Mas é muito interessante, é outro padrão gráfico de leitura. A BTC aqui no gráfico mensal segue desenhando aquele morobuzu monstruoso no mensal. Na Seara Fática, Jeremy Powell do Fed, o presidente do Banco Central norte-americano, diz que a CBDC americana, ou seja, o dólar digital americano, está neste presente momento em segundo plano e que as discussões sobre a criação de um dólar digital pelos Estados Unidos, uma CBDC, a exemplo do Yuan digital chinês, precisaria da aprovação do Congresso norte-americano. O Donald Trump disse que é contra, mas se referiu à tirania governamental que controlaria como os americanos gastariam os seus dólares digitais. O Joe Biden chegou a falar de CBDC também no discurso sobre o Estado da União ontem, também se referiu à CBDC como uma espécie de tirania governamental. O Trump também usou uma expressão parecida, mas tudo vai depender do Congresso norte-americano, exatamente como ponderou o Jeremy Powell na sua última fala também perante o Congresso. E a Tesla e Space X agora detêm 1.3 bilhão de dólares em BTC. é o novo normal. E o diretor de investimentos e analista da Coinbase se referiu ontem ao David Hahn, se referiu ontem aos tokens, aos criptoativos ligados à AI, a inteligência artificial, e ele disse que há mais exagero do que valor. Segundo ele, os tokens e AI estão vivendo um momento muito hype, por assim dizer. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o Joe Biden, no discurso sobre o Estado da União, fez uma fala populista, ele disse que vai aumentar os impostos corporativos e vai ajudar a classe média, a classe média baixa norte-americana, a comprar casas. No discurso do Jeremy Powell, nessa semana, ele falou sobre o preço dos aluguéis e dos imóveis residenciais, disse que os Estados Unidos têm um problema estrutural na oferta de moradias. Enfim, o discurso do Biden ontem foi um pouco populista e um ex-engenheiro do Google foi preso, acusado de roubar segredos comerciais de inteligência artificial em favor da China. E o Nadio, o presidente do Bundesbank, que é o Banco Central alemão, diz que o corte na taxa básica de juros pelo Banco Central Europeu vai se dar antes mesmo do início dessas férias de verão. Ou seja, deve acontecer antes de junho e julho. Vamos ver como isso vai se desdobrar para quem estiver esperando BTC. Para quem estiver esperando para se expor a BTC sem as duas guerras, com a taxa básica de juros começando a baixar nos Estados Unidos e na zona do euro, está aí, vai acabar pagando 250 mil por cada BTC. Gente, aqui no diário e no mensal, a BTC segue desenhando um padrão no sentido de que ela só vai arrefecer a partir dos 100 mil dólares. No mensal, eu não tenho nenhuma dúvida. Diante desse Morobuzu, a BTC só vai desenhar uma onda 2 efetiva depois de bater 100 mil dólares. provavelmente vai cair de 100 para 80, talvez para 75. Os Cavaleiros do Apocalipse vão se agigantar e aí a BTC depois explode para algo bem acima de 100 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, Polkadot, XRP, Atom e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daí!